O assunto agora é o mercado de trabalho. Olha só quem está aqui ao meu lado, o consultor comportamental, Marcos Fernando Marcão. Boa tarde, Barazal. Boa tarde para os nossos telespectadores. É isso aí, Marcão. Que prazer ter você aqui, viu, Marcão? O prazer é todo meu. Eu sei que você sabe que você é um bom vendedor, viu, Marcos? Obrigado pelo elogio, Barazal. Agora, como é que você vende a sua imagem para a empresa? Você sabe se destacar? Sabe destacar as suas competências? Esse, Marcão, é o principal tema do quadro Talentos e Carreiras de hoje. O repórter Cássio Andrade foi às ruas de Sorocaba ouvir algumas pessoas sobre isso. Eu convido você e os amigos telespectadores a assistir aqui. Pra se dar bem no mundo corporativo, você tem que saber vender. Inclusive, você sabe vender a sua imagem no mercado de trabalho? Você consegue promover as suas qualidades e dizer pra empresa que está te contratando que isso vai ser uma boa jogada pra eles? Sabe aquela história de ter uma boa lábio, vender as suas qualidades? Você sabe fazer isso? Ah, eu procuro. Você promover no mercado assim? Sim. O que você faz? Ah, eu sempre tento destacar minhas qualidades, né? Procuro, sou pontual, sou comprometida, sou responsável. E a chefia reconhece? Reconhece. Graças a Deus, pelo menos aonde eu estou, reconhece. Eu tentava oferecer o meu trabalho sempre acima daquilo que outras pessoas ofereciam. Tem que ser simpático, tem que ter as pessoas com respeito, com educação, a ser alegre, né? Agora, você acha que o patrão está vendo isso? É, eu acho que está, né? Porque faz quase 10 anos que eu estou lá, né? Pra vender a sua empresa, onde você trabalha, para os outros clientes. O que você faz? Primeiro, a gente tenta destacar as qualidades dos funcionários, né? E também, quando eu vou entrar em algum lugar, eu preciso saber do histórico da empresa. Se realmente é válido tudo o que eu vou falar sobre essa empresa. E eu simplesmente falo a verdade. Muito bem, né, Marcão? Olha, a gente precisa dizer, né, Marcão? As perguntas estão chegando aqui, você pode participar. A gente precisa dizer que a ideia, como se vender, não é fazer coisa errada, né, Marcão? De jeito nenhum, é como ser um bom vendedor, vender a própria imagem. Ótimo, como vender o trabalho, a imagem, as minhas ideias. Isso, e aí surgem várias perguntas, viu, Marcos? Ó, está chegando a primeira aqui, tem algumas perguntas interessantes. Deixa eu liberar a protetor de tela do meu celular. Executo minhas tarefas, Marcos, mas sou muito calado. Tenho que fazer alguma coisa para vender melhor o meu peixe? É o Ricardo de São Roque. Obrigado, Ricardo. Excelente pergunta, Ricardo. E a primeira qualidade de um bom vendedor, a primeira habilidade é ser um bom comunicador. Isso. Não adianta, é o ditado muito antigo, não adianta ser honesto. Mas se você não se mostrar como honesto, as pessoas não vão acreditar na sua honestidade. Então, venda-se. Muito bem. No meu serviço, faço tudo o que me pedem, Marcos. Só que não faço propaganda disso. Como posso tornar isso mais visível ao olhar do meu chefe? É o Gerson, do bairro Ipanema, Vila e Sorocaba. Está na mesma linha da primeira pergunta, né, Marcos? Boa comunicação. Como é que ele deve fazer? Sim, boa comunicação. É mostrar o trabalho. Jefferson, certo? Isso aí. Isso, Jefferson. Não, Gerson, desculpa. Gerson. Gerson, perdão. Então, peça feedbacks, mostre o trabalho, peça para ser avaliado. É uma boa maneira de você mostrar isso. Comunique-se com o seu chefe, mostre o seu trabalho, peça para ele te avaliar, peça uma opinião do seu trabalho, pergunte o que ele está achando. Cuidado. Se você usar muito intensamente essas coisas de maneira frequente, pode ser que ele vai achar que você é inseguro. Opa. E autoconfiança também é uma habilidade de bons vendedores. Então, coloque-se confiante. Autoconfiança, é isso aí, Marcos. Você não acha que você tem medo de pedir essa avaliação, né? Tem. Porque acha que vai, de repente... Sim. Bora, Zal, um dos maiores medos do ser humano... O chefe vai falar mal, né? É. Um dos maiores medos do ser humano é o medo da rejeição ou o medo da crítica. É. Então, a pessoa não pergunta para não ouvir a opinião. Sim. Porque ela tem medo da opinião. Mas aí também não vai para frente, né? É. Em relação a esses aspectos que você falou. Porque não vai ser avaliado. É. As pessoas têm medo de ser avaliadas por medo de ser criticado. A avaliação é importante por quê? Porque quando a pessoa me avalia, ela testa um conceito sobre mim. E se o seu trabalho é bom e você tem confiança ou autoconfiança para mostrar isso, então você precisa dessa avaliação para poder avançar. Quem está fazendo o certo não precisa ter medo, né? Exatamente, Barazal. Boa tarde, Marcos Fernando. Adianta ter boas habilidades de fala e dicção, mas não transmitir uma boa aparência? Valdir do Jardim Astro Sorocaba. Eu reparei, viu, Marcos? Na hora que a gente estava com esse povo fala que a gente chama aí nas nuvens, não é? Eu reparei que você viu. Puxa, aquela expressão ali não estava muito convincente com o que ela estava falando. Estava falando uma coisa, mas estava demonstrando outra, né? Boa. Adorei a pergunta, Barazal. É Valdir do Jardim Astro, certo? Valdir, é isso aí. Valdir. Valdir, vamos lá, então, algumas dicas rápidas. A gente é comprado pelas pessoas por três canais que elas avaliam na gente. A nossa aparência, a primeira coisa que a pessoa avalia é a aparência. Segundo, a nossa argumentação e terceira, as nossas atitudes, são os três As da venda pessoal. Então, você precisa ter uma boa imagem, sim. Você precisa ter uma boa argumentação, com certeza. E as tuas atitudes, a tua linguagem não verbal, o que você faz, a tua expressão facial, o teu corpo e as tuas atitudes, elas têm que vir assinar embaixo das duas primeiras coisas. Ou seja, é muito do que o Barazal acabou de falar. Numa das entrevistas, a gente percebeu que a pessoa está falando que ela é confiante, mas ela não confia muito. Isso mesmo, não está muito convincente, e aí não vende, e aí não vende, ok? Está certo. Até para sentar a cadeira precisa ter postura. Exatamente, postura para tudo. A forma como você caminha, Barazal, a forma como você olha, a forma como você dá a mão, já são maneiras da gente se vender. É verdade, é isso aí. Bom, como posso mostrar minhas especializações e capacidade, os marcos, na hora de uma entrevista de emprego? É o que está perguntando a Maíra de Itapetininga. Boa, Maíra. Ótima pergunta. A primeira questão é, tem que estar constando no seu currículo da ordem da mais recente, a mais atual, para a mais antiga. Segundo, você tem que falar sobre isso. E terceiro, quando você for falar sobre isso, você tem que dominar o assunto. Então, não se arrisque a falar de coisas que você não domina. Vamos voltar na autoconfiança. Isso te sabota e em algum momento o entrevistador pega, ok? Ô, Marcos, coloca o e-mail do Marcos Fernando, o contato do Marcos Fernando. Eu disse no começo do quadro que o Marcos é um bom vendedor, porque eu conheço o Marcos, é muito bom, realmente, muito bom professor e instrutor, inclusive. Maravilha, Barazal, obrigado. Que está falando sobre vendas, não é? É, a gente está trabalhando agora para montar uma turma em maio de um treinamento para vendedores, pessoas que negociam. Que precisam vender mais, que trabalham comissionadas, vendas consultivas. Quando eu tenho que entender meu cliente, tem toda uma psicologia para poder entregar o produto. Também tem tudo a ver com o que você comentou aqui, né? Tudo a ver, tudo a ver, Barazal, porque a gente está se vendendo o tempo todo. É verdade. Então, se tiver alguma dúvida, sorocaba, arroba o mastermind, acabou de mostrar o e-mail na tela. Tá bom. Com disposição. Obrigado, Marcão. Barazal, super obrigado, um abraço para você e para os nossos telespectadores. Está certo, esse foi o quadro Talentos e Carreiras com o Marcos Fernando.